Paz e luz, meu irmão! Paz e luz, minha irmã! Chegou o nosso encontro! Que alegria poder passar a tarde, momentos, né? Da segunda-feira com você, hoje dia 15 de janeiro de 2018. O ano está prosseguindo e eu quero contar pra você do que aconteceu no santuário este final de semana. Eu tenho que passar pra você, eu quero dividir com você porque o que Deus tem feito no santuário são coisas maravilhosas. Começando pela sexta-feira. Sexta-feira nós tivemos a formação da corrente forte do Arcanjo Miguel, a corrente da batalha espiritual, da devolução espiritual. Eu aprendi com o missionário Arante Carvalho, nosso sagrado apóstolo, o mistério forte de batalha espiritual, aonde se você quer vencer os seus inimigos, você precisa ter mais força do que eles. Mas não estou falando de uma força física, mas de uma força que é espiritual. Cada sexta-feira que cada pessoa chega no santuário e forma mais o elo da corrente, mais forte você fica. Porque os inimigos vão sendo tirados do seu caminho. As amarrações vão sendo desfeitas. O mal vai sendo tirado. E você começa a ver o caminho, o caminho que Deus preparou pra você caminhar, pra você ter uma vida de realização, de felicidade. Então, a partir de agora, compartilhe essa live. Seja agora um evangelista através do Facebook, compartilhe com seus amigos, espalhe nessa segunda-feira essa mensagem de fé que muito vai levantar a vida de quem recebê-la, eu tenho certeza. Porque coisas grandes nessa tarde, o Espírito de Deus vai revelar. O Espírito de Deus vai trazer através da minha vida. Com muita alegria que eu chego até a sua casa, até o seu local de trabalho e trazer pra você um pouco do que Deus tem feito no santuário, na vida de cada pessoa, como na sexta-feira. Muitas pessoas vieram pela primeira vez. Pessoas que estão vindo através do Facebook, das mensagens, graças a Deus. Pessoas que vêm convidadas por outras pessoas. Porque no santuário ninguém vem sozinho. Pessoa vem no santuário e ela logo começa a sentir bem, começa a sentir bem e ela já fala o trabalho dela, fala na casa dela. Na outra semana, quando ela volta, ela já volta trazendo mais pessoas com ela. Outras pessoas que passaram na porta do santuário. Eu fiquei impressionado na sexta-feira uma filha, ela estava passando na frente do santuário de Campinas, o santuário é bem no centro da cidade. Na 11 de agosto, uma avenida muito movimentada, onde passam muitos ônibus, e ela olhou para o santuário e ela disse que uma voz disse para ela, desce e entra. Ela desceu no ponto à frente, voltou, entrou no santuário, e ali ela participou da celebração, recebeu a oração forte. No final, ela ficou para falar comigo acerca das lutas que ela está passando em casa. Orientei ela e ela me disse uma coisa, missionária, era o que eu estava precisando. Estava pedindo a Deus uma direção para a minha vida, eu estava pedindo a Deus uma porta aonde eu viesse conseguir vencer as minhas lutas, porque eu não quero desistir. Só que eu não estou tendo força, eu me sentindo fraca. E isso me faz lembrar o que acontece no santuário. Na segunda-feira, nós temos a oração de batalha espiritual em favor da obra de Deus, com os presbíteros, com os diacos, diaconis, evangelistas, com os guardiões do santuário. E todos os domingos às sete horas da manhã, nós temos a roda de fogo e nós oramos no santuário, oramos na frente do santuário, porque muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A força da vitória está na vida daquela pessoa que ora, que clama. a oração, ela traz o azeite dos céus, o azeite quente e poderoso. E aonde tem o azeite dos céus, nada fica agarrado. Tanto é que tem pessoas que não conseguem orar, não conseguem orar, e a vida dessas pessoas sempre está travada, está presa, porque falta a força da oração. A oração te aproxima de Deus, traz a comunhão com Deus, a força espiritual. Cada pessoa que tem tido a experiência de orar com a nossa apóstola só, Daniela Carvalho, nas madrugadas, e se você não recebe ainda no seu WhatsApp a oração, toda madrugada chega. Toda madrugada chega a oração, que vem uma reflexão com o nosso apóstolo, depois a nossa apóstola só ora em favor das pessoas, intercede. E o santuário e as pessoas que participam dessa oração são outras pessoas. Todo mundo fala isso. Depois eu comecei a orar na madrugada com a apóstola só da Nela Carvalho, depois eu comecei a receber as mensagens, a reflexão com o apóstolo, além de Carvalho, minha vida mudou, mudou completamente. E é uma força espiritual que faz toda a diferença na nossa vida. Então, sexta-feira foi uma oração muito forte, muitos espíritos manifestaram porque pessoas que estão chegando carregadas com peso espiritual, mas quando a espada do arcanjo Miguel é levantada, os inimigos espirituais são obrigados a bater retirada. Então, foi uma sexta-feira muito forte. Todo mundo saiu comentando no santuário como foi forte a sexta-feira. Só que eu quero dizer para você que nessa sexta-feira vai ser mais forte ainda. vai ser mais forte ainda. O santuário é conhecido por ter esse ministério forte de batalha espiritual. E nós compramos a sua briga no mundo espiritual, entramos na sua batalha porque na vida é vencer ou vencer. É vencer ou vencer. Não tem outra história, não tem outra aceitação, não. Se falaram para você que você tem que ficar sofrendo neste mundo mesmo, que lá no céu você vai ter paz, vai ter alegria. Essa não é a palavra de Deus, não. Essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é que você triunfe, é que você reine e que você conte testemunho e é aqui que começa esse reinado. Não é depois da morte, não. É aqui na terra. Quem riu de você tem que ver a sua vitória, tem que ver a sua conquista e vão ver no nome de Jesus. e ontem, falei da sexta-feira, agora quero falar de ontem. Ontem no santuário foi uma glória. Uma glória. O céu se abriu e o poder do Espírito Santo de Deus encheu e envolveu cada pessoa no santuário ontem. Ontem foi a primeira Santa Ceia do ano. Primeira. Foi uma semana de batalha porque ficassem a Santa Ceia. Meu Deus do céu, não é fácil não, mas a força da oração da madrugada, uma irmã me disse isso ontem. Missionária, foi uma semana de luta porque ficar sem a Santa Ceia nunca tinha ficado sem a Santa Ceia. Todos os domingos no santuário nós temos a celebração da comunhão do corpo e do sangue de Jesus e é o que está na palavra de Deus. Todo domingo, todo primeiro dia da semana nós reunimos para o partir do pão, nós reunimos para receber a força do corpo e do sangue de Jesus que tem poder e nos garante a vitória. E outra coisa, muitas pessoas vivem falando o sangue de Jesus sem poder, o sangue de Jesus sem poder, você já ouviu? Já, com certeza. Só que tem pessoas que pronunciam várias vezes o sangue de Jesus tem poder e você vê a vida dessa pessoa da mesma forma ou indo ainda a pior, piorando ainda a situação porque o sangue de Jesus ele tem poder na vida da pessoa que recebe o sangue de Cristo. Como o sangue de Jesus vai ter poder na vida da pessoa que ela não tem a comunhão com Cristo? A Santa Ceia é a parte, é o corpo de Jesus, é uma partícula de Jesus que nós recebemos dentro de nós. E ontem a Santa Ceia das Premiças foi uma glória, uma glória. Nossa, cada irmão subindo no altar orando, glorificando, pessoas orando em línguas, pessoas recebendo ali a força do Espírito Santo de Deus porque fizeram o que está na Palavra de Deus. E como o Senhor alegra, como o Senhor se alegra ao ver os filhos dele obedecendo a Palavra. Porque não adianta a pessoa falar eu sou da determinada igreja tal, eu sou da igreja tal, Deus não quer saber placa de igreja, Deus não vai vir buscar placa de igreja, não, Deus vai vir buscar um povo fiel, um povo obediente, um povo que enquanto vida teve na terra, obedeceu os mandamentos do Senhor, andou nas leis do Senhor, fez conforme os mandamentos de Jesus, seguiu os passos de Jesus, é isso que Deus Ele quer, é isso que o Senhor vai buscar e não uma placa de igreja. Tanto que ontem no santuário, para a glória de Deus, recebemos muitas pessoas que vieram de outras igrejas, pessoas evangélicas, pessoas espíritas, porque no santuário não pregamos religião não, pregamos o Evangelho de Jesus, e Jesus Ele disse, vinde a mim todos vós que está cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Essas foram as palavras de Jesus, Ele, Ele, e ontem na Santa Ceia, essas pessoas receberam essa força, receberam Jesus verdadeiramente em sua vida. E pessoas que nunca tinham entregado as primícias, pessoas que conhecem a palavra, que lê, pessoas que já participaram de seminários, pessoas evangélicas, mas que nunca tinham entregado as primícias, e recebeu a revelação, porque a revelação ela vem. E quando uma pessoa é revelada pelo Espírito, ela faz o que Deus ordenou. E foram ontem no santuário receber a unção de Deus, receber o trigo da prosperidade, a alegria dos irmãos saindo com o trigo para colocar na sua casa como sinal, como sinal das promessas que Deus tem para o ano de 2018. E os irmãos com alegria entregando as primícias no altar de Deus, e depois dobrando seus joelhos diante da mesa sagrada da Santa Ceia, e cada irmão foi envolvido pela capa de Jeová-Giré. Meu Deus do céu! Olha, se eu for falar para vocês, eu vou ficar só falando o que aconteceu ontem, e você que esteve no santuário sabe o que eu estou falando, né? Foi uma glória, uma glória. Iniciamos o ano na certeza que o alicerce da nossa casa está feito. Iniciamos o ano honrando a Deus com as nossas primícias no altar, tomando a primeira Santa Ceia do ano, e vamos caminhar. Caminhar na fé, e chegar no final do ano de 2018, e dizer, eu venci, eu sou um conquistador. Esta é a palavra que Deus quer que saia da tua boca. palavra de vitória, de conquista, e que seus inimigos vejam, que seus inimigos vejam quanto é grande e poderoso o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, que é o mesmo Deus, o seu Deus. O Deus que deu a vitória a Ana, a Sara, a Ruth, a Esté, é o teu Deus que vai te dar a vitória. E na mensagem de hoje, eu quero trazer para você o título que é vencer ou vencer. O título da mensagem de hoje é vencer ou vencer. Não tem segunda opção, não. Porque Deus tem o melhor para você, os planos de Deus são planos de conquista, de vitória. Por que que você vai aceitar ser um perdedor? Por que que você vai aceitar que as pessoas tenham a pena, a dó de você? Não, não aceite isso. se você está vivendo essa situação, então na mensagem de hoje, você vai receber a palavra-chave para sair dessa situação e se tornar um grande conquistador, uma grande conquistadora. E é claro que eu não posso deixar de falar dos irmãos que organizaram o santuário com muito amor. A presbítera do santuário de Campinas Helena Souza ela ela ofertou as colunas para o altar de Deus e aí veio a presbítera Helena Fortunato porque os irmãos trabalham tudo em conjunto no santuário. Trabalham tudo com alegria. Tem os grupos de visita, os grupos que fazem evangelismo nas ruas, o grupo que faz visita nos hospitais, o grupo que faz oração nas casas. É maravilhoso, o santuário é uma família. As pessoas quando chegam são acolhidas no santuário e a maior prova que Jesus está no nosso meio é o amor. É o amor. E quando as pessoas chegam no santuário elas dizem o amor e cada dia mais eu tenho visto o amor dos presbíteros do santuário em cuidar da casa de Deus, o ministério da Santa Ceia, os diácuos, a jaconisa, os jovens, as crianças, o amor em cuidar. Então a presbítera ofertou essas colunas e aí o presbítero Valdir pintou de dourado as colunas e é o Shaddai. Os irmãos receberam assim a revelação do Parnassá a bênção do Shaddai que é dourado. Pintou as colunas de dourado e depois a presbítera ela enfeitou com pedras douradas a coluna e é maravilhoso. E os irmãos torceram flores para colocar no altar de Deus no domingo girassol, os irmãos logo levam da apóstola sol porque não pode faltar girassol. Tem girassol e nós lembramos da nossa apóstola sol. E a mesa de frutas nossa todos os irmãos chegavam e colocavam ali as frutas na mesa que foi preparada no final tivemos um momento de confraternização abençoamos aquelas frutas cada irmão pegou uma fruta e teve uma filha que ela me disse assim achei lindo do missionário eu vou levar aqui uma fruta para o meu esposo porque eu tenho certeza que ele vai estar do meu lado no santuário. Ela disse quando eu tomei a santa ceba Jesus falou comigo ele vai estar do teu lado. Então é maravilhoso maravilhoso tudo que Deus tem feito no santuário tudo que nós estamos vivendo e o que vamos viver. Então que Deus seja louvado pela vida dos nossos presbíteros guardiões pelas colunas do santuário pelos irmãos do santuário que tem tanto amor com a casa do pai. Ontem também muitos irmãos receberam o Kipá a benção de Parnassá sob a sua cabeça porque o povo é um povo de muita fé que não desiste e não pode desistir mesmo não. Igual uma filha disse eu não consegui no final do ano mas eu falei com Deus que eu ia lutar que no mês de janeiro eu ia tomar posse e ela tomou mesmo porque a palavra ela tem poder. Quando você determina algo e usa a sua fé você consegue. Jovens no santuário ontem entregando as primícias nossa é muito lindo nossos jovens são sonhadores jovens visionários que enxergam lá na frente dando as primícias no altar de Deus é lindo lindo as crianças os pais ensinando já as crianças a dar também as primícias é porque o mundo tem ensinado tantas coisas ruins tantas coisas negativas tem feito verdadeiras propagandas em em tudo quanto passa na TV contra a família tentando de todo jeito inverter o que está na palavra de Deus e quando você traz os seus filhos para a igreja as crianças o jovem para a igreja eles passam conhecer a palavra e trilhar o caminho de Deus e falando nos jovens os jovens do santuário também estão muito entusiasmados se preparando para o retiro que os jovens vão ter com o nosso apóstolo com a nossa apóstola no Monte Manaiú enquanto esse período de carnaval nós sabemos que muito muito bem que os espíritos das trevas destruem muitos jovens é uma época onde coisas terríveis acontecem todo mundo sabe disso todo mundo sabe disso é uma coisa que é assim estampado muitas pessoas são destruídas casais são destruídos porque tem pessoas que perdem a cabeça saem fazendo coisas é uma época onde muitas moças engravidam muitas pessoas caem nas drogas muitas pessoas adquirem doenças contagiosas porque é uma época onde o bicho ele fica solto mesmo e nós o santuário temos o cuidado com os jovens porque é o futuro de amanhã e nós estamos preparando nossos jovens para esse retiro que eles vão ter com o nosso apóstolo no Monte Manaiú e os jovens já começaram a ensaiar a coreografia de adoração adoração ao nosso Deus que eles vão estar apresentando a Deus o Monte Manaiú no retiro que vamos ter que vai ser glorioso glorioso e você jovem que está assistindo essa live pode vir para o santuário aqui tem lugar para você e um detalhe aqui ninguém vai falar do seu cabelo do seu boné se você está de bermuda ou de brinco na orelha não aqui nós queremos saber de você estar na casa do pai na casa de Deus e se juntar com os jovens do santuário e neste momento antes nós entrarmos na palavra de Deus na mensagem de Deus fazer a leitura da palavra de Deus nós vamos agora assistir um clipe maravilhoso preparado com muito amor com muito carinho pela nossa apóstola a equipe da TV Reino um clipe cheio da unção de Deus um louvor glorioso que transmite para nós o que é ser um provedor o que é ter a benção de Parnassá o que pade Jeová Jiré sobre a nossa cabeça então vamos assistir com a nossa aposta sol Daniela Carvalho esse clipe lindo provedor Senhor eu vim te honrar porque sei que o Senhor honra os que te honram e ama os que te amam e aos que te buscam de madrugada te encontram Senhor minhas primícias no altar o meu domingo é sagrado pra te adorar a minha vida só tem sentido seguindo a Cristo provedor meu Senhor é Deus provedor te honro te adoro Senhor tu me fizestes um provedor em ti eu sou provedor meu Senhor meu Senhor é Deus provedor te honro te adoro Senhor tu me fizestes um provedor e em ti eu sou um provedor e aos que te buscam de madrugada te encontram te encontram Senhor minhas primícias no altar o meu domingo é sagrado pra te adorar a minha vida só tem sentido seguindo a Cristo provedor provedor meu Senhor é Deus provedor te honro te adoro Senhor tu me fizestes um provedor em ti eu sou provedor meu Senhor é Deus provedor te honro te adoro Senhor tu me fizestes um provedor e em ti eu sou um provedor 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 meu Senhor é Deus provedor te amo te adoro Senhor tu me fizestes um provedor em ti eu sou provedor meu Senhor é Deus provedor te honro te adoro Senhor tu me fizestes um provedor em ti eu sou um provedor um provedor um provedor um provedor sou provedor eu te honro eu te adoro Senhor eu te honro eu te honro eu te honro Lindo clipe, lindo clipe, lindo louvor, parabéns minha apóstola Sol, parabéns a equipe da TV Ren, bispo Márcio e toda a equipe, olha, glorioso, glorioso este clipe, e assim, que unção, né, que unção através da nossa apóstola Sol, e este louvor é o que Deus vai fazer na sua vida. Você que é um provedor, é uma provedora, você que recebeu a revelação através deste clipe de ser um provedor da casa de Deus, uma provedora da casa de Deus, tome posse, tome posse, porque nós estamos no ano de 2018, o ano da dupla honra, e Deus, Ele tem os seus mistérios, Ele fez com que você começasse a assistir essa live, que você encontrasse a porta do santuário para você triunfar, para você reinar, e a ordem de Deus é que você vença. Na sua vida é vencer ou vencer, não tem outro caminho, é vencer ou vencer. E nós vamos agora a leitura da Palavra de Deus, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Versículo 11. Vou ler novamente. É gloriosa essa palavra. Quando o Espírito de Deus me deu essa palavra, meu coração se encheu de muita alegria, de muita felicidade, porque a Palavra de Deus é a fonte da nossa vida. Eu sempre falo e repito e vou repetir sempre. A Bíblia é o manual da nossa vida. As palavras são reveladas pelo Espírito e olha a grandeza do que Deus tem para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Palavras do nosso Deus. Palavras da salvação. Beijo, minha santa Bíblia. Que você diga graças a Deus. A santa Bíblia. A palavra de Deus que nos direciona, que nos traz a revelação. Porque não adianta também a pessoa ler a Bíblia e não receber a revelação. A palavra de Deus fala que a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Tem pessoas que perguntam, o que vocês são do santuário? Nós somos revelados. Somos cristãos revelados, que acreditamos na palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, que recebemos a força da Santa Ceia todos os domingos e somos renovados pelo poder do corpo e do sangue de Jesus. E após receber ontem a primeira Santa Ceia do ano, mais força, mais força agora nós estamos para tomar posse do que Deus preparou para cada um de nós. E o título da mensagem de hoje é vencer ou vencer. Primeira coisa que você precisa saber, que Deus tem planos para você, viu? Você não está esquecido, nem deixado de lado. Deus não faz isso, não. Se você tem sentido isso, isso é coisa do inimigo. Ele usa pessoas para falar isso. Nossa, você está na igreja, mas olha só como a sua vida está. Você não batizou? Como é que a sua vida está? Não é assim? Não é? O acusador. A todo tempo, a todo instante, ele usa pessoas. Ele usa situações para implantar a semente do mal em você. E você não pode aceitar que a semente do mal seja plantada em você não, porque Deus tem planos para você. E os planos de Deus para a sua vida não é para lhe causar danos. Os planos de Deus é para fazer você vencer. Está aqui na palavra de Deus. Contra fatos não há argumentos. É necessário que a partir de agora, você tome decisões na sua vida. Decisões que não podem ser tomadas pela cabeça de outras pessoas. Decisões que não podem ser tomadas num momento de desespero. Não. Decisões que não podem ser tomadas num momento de raiva. Não. Decisões que precisam ser tomadas a partir do momento que você passa por um atendimento com o profeta de Deus. Passa com o atendimento diante do casto e sal sagrado. Diante da luz, o sete espíritos de Deus. Eu atendo no santuário muitas pessoas todos os dias. Em Campinas, em toda a região. E as pessoas vêm para buscar a direção. Porque o profeta de Deus é aquela pessoa que Deus coloca no seu caminho para pegar o seu problema. Levar até Deus. E buscar de Deus a revelação do que você precisa fazer para sair do sofrimento. Davi era rei. Só que Davi, antes de tomar as decisões, ele ia até o profeta de Deus. E aí? Como você pode ficar sem um profeta? Uma senhora falou ontem. Eu apaixonei pelo santuário. Desde quando eu comecei a conversar com a equipe do apóstolo de Carvalho, através do WhatsApp. Já me passaram o endereço do santuário. Cheguei no santuário, eu fui atendida. Conversei. Ela conversou comigo, orientei ela. E ontem, na Santa Serra das Primícias, pela primeira vez ela fez as primícias, ela me falou. Eu nunca fui tratada como eu fui tratada aqui no santuário. Já fui em muitas igrejas. Ela disse, já visitei várias igrejas. Mas como eu disse para ela, você não veio aqui para visitar, não. Você veio aqui para afirmar os seus passos. E receber de Deus aquilo que você nunca recebeu. E ela já está sentindo a mudança na vida dela, a transformação. Porque Deus tem planos na sua vida. Planos de fazer você prosperar, triunfar, fazer você vencer. E nós, o santuário, como profetas, nós temos essa responsabilidade de pegar a sua causa. Nós compramos mesmo a luta de cada pessoa no mundo espiritual. E caminhamos com essa pessoa, passo a passo. É igual um bebezinho, que quando nasce, tem que dar ali o leitinho. Depois começa a dar a papinha para a criança. Depois ela começa a comer uma fruta raspadinha. Depois ela começa a dar a fruta inteira na mão. Depois ela começa a comer um arrozinho, um feijão. Aí vai, vai, vai até crescer e comer uma feijoada. O apóstolo sempre fala isso. E eu gosto muito de falar as coisas naturais. Para você entender o mundo espiritual, porque as coisas de Deus são simples. Assim como a criança, ela vai progredindo na alimentação dela. Assim também você tem que progredir na sua fé. Você não pode aceitar, entre a ano e sai ano, você sendo a mesma pessoa. Estando até dentro da igreja. Sendo até batizado, tendo até algum cargo na igreja. Mas está estacionado, parado, não pode. Foi o que essa filha disse. Eu fui acolhida aqui no santuário. A senhora me orientou passo a passo. E eu estou vivendo o que antes eu não vivi. Mas por quê? Deus tinha planos para aquela filha. No santuário, de fazer ela conhecer a palavra revelada do Espírito. E vencer. Então o primeiro passo para uma pessoa ser mais do que vencedora. Ser um conquistador. Uma conquistadora. É você entender que Deus tem planos para você. Planos para você. Planos que não vai lhe causar danos. Porque muitas das vezes, quando você começa a corrente forte no santuário, o inimigo se levanta. Levanta mesmo. Se levanta mesmo. Principalmente dentro de casa. Mas é levantar, é para cair. Você não tem que brigar. Não tem que discutir. Você tem que trazer a roupa da pessoa para ser ungida. A franha da pessoa para ser ungida. Trazer a água. Colocar no altar para ser ungida. Chegando em casa, você coloca a água para a pessoa tomar. Você coloca a roupa longe da pessoa vestir. Eu vivi isso. Quando eu e minha mãe fomos para o santuário, meu pai não foi para o santuário. Não foi de jeito nenhum. Minha mãe chegava do santuário e estava bravo lá. Mas tudo que acontecia em casa, sempre eu passava para a minha missionária. Sempre. Porque a missionária é a pessoa que Deus coloca no seu caminho para te orientar a você. Como eu disse, pega o seu problema, leva até Deus, busca de Deus a direção e passa para você o que você precisa fazer. E tudo que acontecia, eu passava para ela. E no começo a minha mãe queria que tudo fosse assim, de uma vez. Que o meu pai bebesse algo ungido de uma vez. Que ele vestisse a roupa que foi ungida da igreja de uma vez. Que ele fosse para a igreja de uma vez. Aí mais bravo ele ficava. E aí eu falava para a missionária. A missionária chamava ela, vem aqui dona Rosário. Não é assim. É assim, assim e assim. Porque Deus tem plano para a nossa casa. Deus tem plano para a sua família. Hoje, graças a Deus, meu pai do santuário, é fiel a Deus. Por quê? Minha mãe seguiu. Obedeceu e confiou que os planos de Deus iriam se cumprir. Então você que está aí e luta na sua casa. Você que está passando por tribulações na sua vida. Olha a palavra de Jeremias 29,11 para você. Vou ler de novo. É muito forte o que Deus está tratando com você nessa tarde. Diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de fazer e dar esperança e um futuro. Deus quer que você sonhe. Deus quer que você triunfe. Deus quer que você tenha o melhor dessa terra. Esses são os planos de Deus para a sua vida. Não tenha dúvida disso. Não fica perguntando. Será que Deus vai mudar a minha vida? Será que Deus vai mudar a minha vitória? Essa não é a pergunta que você tem que fazer, não. A pergunta que você tem que fazer é. Deus. Deus Todo-Poderoso. Eu agora vou tomar a posse. Eu vou tomar a decisão. Eu vou fazer o que o Senhor mandar eu fazer. Eu vou seguir o caminho. Eu vou obedecer. E eu vou triunfar. A pergunta que você tem que fazer é. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Em vez de você perguntar. Se perguntando. Meu Deus. Por que ele é teu sofrimento? Por que meu filho está assim? Meu casamento está assim? Pergunte para Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Porque ele tem um plano para você. Ele tem a direção para colocar você. Ele tem um caminho para você passar. E digo para você. É um caminho apertadinho e estreito. Mas o final dele é vitória. Um caminho onde você firma seu sacrifício no altar. Sacrifício dói. Dói. Sangra mesmo. Mas o que o sacrifício traz para você. Não tem dinheiro no mundo. Não tem nada que pague. É a resposta. É o desejo do seu coração. A alegria de Deus é fazer você ser feliz, minha irmã. Meu irmão. Então levanta a tua cabeça. E receba essa palavra hoje no seu coração. Que Deus tem planos para você de vitória. De grandeza. De triunfo. Esses são os planos de Deus. Agora do outro lado tem o inimigo. Você sabia que o inimigo também tem planos para você? Tem. Planos de ver você sofrendo. Planos de ver você na ruína, na miséria, no fracasso, sendo envergonhado, sendo criticado pela família. Tudo isso é plano do inimigo. Se você está passando por essa situação, rejeite isso. Rejeite porque essa não é a vontade de Deus para você. Não é. Agora, o que faz uma pessoa não conseguir enxergar o que Deus tem para ela, são pessoas que os espíritos das nevas colocam no caminho, porque os espíritos não têm corpos. diabos não têm corpos. O diabo não vai vir de chifre, de preto, com o tridente na mão, na sua frente não. Porque ele sabe, se fosse assim, você fugiria dele. Ele vem através de pessoas. Abre os seus olhos, minha filha. Abre os seus olhos, meu filho. Se você falar, pedir, bispo Cristiano Lourenço, canta aqui. Eu posso cantar, mas não vai sair nada afinado. Nada, nada. Nada, nada. Porque eu não canto, esse é o meu dom. Agora você ouviu aí esse louvor lindo com a nossa apóstola Sol. Meu Deus do céu, que unção que ela transmite através do louvor. Eu não tenho essa unção não, mas a unção de conhecer do mundo espiritual, de desmanchar macumba, de quebrar as demandas. Isso eu entendo e dou aula. Isso eu digo para você com toda certeza. De conhecer o mundo espiritual, de entrar na batalha espiritual de uma pessoa, de comprar a brigadela e levar ela a obter a libertação. Eu tenho esse ministério na minha vida. Eu tenho essa unção. Entendo, conheço, aprendi com o apóstolo Adelino de Carvalho, que é conhecido como um dos maiores. Ele não gosta que fale muito não, que o nosso apóstolo é uma pessoa muito simples. Mas eu tenho que falar porque é. É reconhecido nacional e internacional como um dos maiores pregadores de libertação do Brasil. Eu aprendi com ele. Por isso eu digo a você que do mundo espiritual eu conheço e dou aula. E sei que o bicho faz estratégia. Usa pessoas. Que fala que é amigo, que é amiga. Aquela pessoa chega e começa a envolver você. Começa a perguntar como está o seu casamento. Começa a perguntar como está o seu filho. Começa a perguntar como está a sua empresa. Parece que está preocupada com você. Mas a verdade é que aquela pessoa quer que você comece a pronunciar o seu sofrimento. E daí o príncipe das trevas, ele começa a ouvir. Porque o que está na sua mente ele não sabe. Mas o que você começa a falar, ele ouve. Aí ele fala, então é isso, espera aí que eu vou piorar a situação. É por isso que quando você tem que desabafar, você desabafa com o profeta de Deus. Você precisa contar o que está acontecendo com você. Você tem que contar com o profeta de Deus. Eu atendo no santuário todos os dias. Eu tenho uma agenda que às vezes tem pessoas que ficam esperando. Tenha paciência. Eu atendo cada pessoa com muito amor, com muito carinho. Às vezes a pessoa liga, não tem horário. Mas a minha equipe, pega o nome da pessoa, entra em contato. Porque eu tenho um sistema comigo. Eu atendo pessoa por pessoa no santuário. Porque a sua vida é preciosa demais. A sua família é preciosa demais. E eu não aceito o inimigo ficar pisando em você, destruindo você. Porque eu sei do Deus poderoso ao qual eu sirvo. O Deus cujo nome está acima de todos os nomes. O Deus que tem planos para você de prosperar. Que tem planos para você de vitória e de conquista. Agora eu digo para você uma coisa. Decisões você precisa tomar a partir de agora. Primeiro, fuja de pessoas negativas. Fuja de pessoas negativas. Tem pessoa que, meu Deus do céu. Tudo ela coloca um amargo. Parece um giló. Gosto de falar o natural para você entender o espiritual. Parece giló, giló amarga. Se você colocar o giló no chuchu, o giló vai continuar amargando. Se você colocar o giló no frango, o giló vai continuar amargando. Se você colocar o giló no arroz, o giló vai continuar amargando. Aquela amargura está com ele. Tem pessoas que tem amargura dentro dela. Tem pessoas com verdadeiro amargão. Ela entra no seu caminho e a amargura dela contamina você. E eu sei que tem uma pessoa que está ouvindo essa live agora. Que você está falando assim, meu Deus do céu. Deus está usando a bispa Cristiane para falar comigo. Aí você quer ser boazinha, bonzinho. Fica ouvindo. Emprestando seus ouvidos. Meu Deus do céu. Emprestando seus ouvidos para ouvir coisas negativas, negativas. Fuja. Fuja de pessoas negativas. Porque um vencedor, um conquistador, ele não dá ouvido a gente negativa. Todo conquistador, todo vencedor, ele concentra-se na palavra de Deus. E ouve do profeta de Deus a direção para ele vencer. Imagine se Moisés, se Moisés fosse dar ouvido para os dez espias. Vamos lá? Dentro da palavra de Deus, porque tudo que eu falo para você é dentro da palavra de Deus. Aqui não tem historinha não. Aqui tem revelação, direção, para você mudar essa situação. Ficar chorando, lamentando, não vai mudar a sua vida não. E não queira que ninguém tenha pena de você não. Nem dó de você não. Levanta a tua cabeça, ouça a voz do Espírito, coloque o seu pé no caminho que você vai vencer. Que você vai vencer. Então vamos lá? Os dez espias. Moisés mandou os doze espias. Doze. Doze espias. Vê a terra lá de Canaã. Moisés o profeta. Profeta vê o que você não vê. Profeta vê o que você não vê. Profeta falou, tá falado. Profeta falou, tá falado. Ele mandou os espias lá ver, porque Moisés sabia que tinha algo grandioso para o povo de Deus lá dentro daquela cidade. Que aqueles muros escondiam algo ali precioso. Que tinha algo grande ali, além. Tem pessoas que ela vê somente a muralha na frente dela. Só a muralha na frente dela. E esquece o que tem ali por detrás. Porque depois da luta tem a vitória. Eu sou uma mulher que eu enfrento a luta, que eu quero saber da vitória. Mata o leão. E no final do dia eu quero saber de saborear o mel. Porque Deus honra aquele que luta e que guerreia. E dez. Dez voltaram. Dizendo, Moisés. Moisés, pelo amor de Deus. Vão voltar para trás. Não vamos lá não. Lá tem gigante. Nós vamos dar conta não. Lá está cercado lá. Aquela terra lá. Se nós entrarmos lá, nós vamos ser mortos. Vamos ser destruídos, Moisés. Lá só tem problema. Lá é confusão. Lá é fria. Se fosse o tempo de hoje, eles iam falar. Moisés, lá é fria. Lá não vai dar certo não. Vão voltar para trás. Vão voltar para trás. Vão pensar em outro lugar. Lá não é lugar para nós não. Vão voltar para trás. Dez falou isso. Dois. Dois. viram ali as grandezas. Chegaram até Moisés. E falaram, Moisés. Você estava certo em nos mandar lá? Lá tem coisa preciosa demais. Lá é uma terra que emana leite e mel. Moisés, para você ter uma ideia lá. Para carregar um cacho de uva. Precisa de dois homens. Dois homens. Eles receberam a revelação. Quando uma pessoa não recebe a revelação, não adianta falar com ela. Não adianta. Igual tem pessoas que criticam. Por que que é o cacho de sal? Por que que tem a arca? Por que que vocês usam a estrela? Por que que vocês usam o talite? São pessoas que não receberam a revelação. E quando a pessoa não recebe a revelação, não adianta. Nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. A batalha primeira era travada no mundo espiritual. Então dez não enxergou o que Deus tinha preparado. Dois enxergou. Dois receberam a revelação. E quando eles chegaram até Moisés, Moisés viu nos olhos deles o brilho da glória. O brilho do triunfo. Deus está dizendo para você hoje nessa tarde, para você, para você, que ele vai fazer mudar essa situação. Que ele vai fazer a alegria chegar na tua casa. A paz na sua vida sentimental. O levantar o seu erguer na sua vida profissional. Como aqueles dois homens enxergaram e voltaram com os olhos brilhando. Diante do que eles viram. Deus está dizendo para você. Se você lutar. Se você guerrear. Você vai ver a glória dele na sua vida. O que eu li lá em Jeremias. Os planos de Deus. Eles vão se concretizar na sua vida. Vai se concretizar na vida do seu filho. Vai se concretizar na vida dos seus. Deus ao qual você tanto ama. Ao qual você tem lutado para receber a vitória. A você que já tem tido grandes conquistas. Grandes vitórias. E que agora luta pelo seu filho. Luta pela sua filha. Saiba que você foi revelado pelo Espírito de Deus. E coisas grandiosas Deus vai te dar. Fuja das pessoas que tem amargura. Fuja das pessoas negativas. E firme no santuário mesmo. Uma irmã me disse que a irmã dela falou para ela. Agora você vai no santuário todo dia. Oh meu Deus. Ela disse vou. Vou sim. Vou na segunda-feira para a oração. Em favor da obra de Deus. Vou na terça-feira para o projeto Ação Mulher. Vou na sexta-feira para a Corrente Forte. E vou no domingo para receber a Santa Aceira do Senhor. Porque está me fazendo bem. O importante é o que vale fazer bem. A opinião das pessoas não pode contar. É preciso que você faça decisões. Tome decisões. Tome decisões. Palavra é essa. Tome decisões. Primeiro. Fuja de pessoas negativas. Moisés fugiu. Deixou aqueles dez para lá. E ficou com que os dois receberam da revelação. Fuja de pessoas negativas. Segundo ponto. Segundo ponto. O Espírito revelou você. Você sabe que você precisa. Então você trace o seu plano. Trace a sua reta. O seu caminho. E vá em frente no nome de Jesus. Vá em frente em nome de Jesus. Moisés confiou na revelação que aqueles dois tinham recebido do Espírito. Selando. Concretizando na verdade o que Deus já estava mostrando para ele. Selando o que Deus já estava revelando para ele. E tem uma pessoa que está sendo revelada agora pelo Espírito. Que você ia encontrar um lugar. Um santuário. Uma igreja. Ao qual você ia aprender a lutar. Guerrear. E alcançar a sua vitória. Você sabia. Que não era realmente a vontade de Deus. Você ficar passando por este sofrimento. Não. Falado para você que é aprovação de Deus. Não é aprovação de Deus. Não. Tem igrejas que não tem ministério de batalha espiritual. Leia a palavra de Deus. Canta. Ora. Mas não sabe desmanchar macumba. Não sabe quebrar feitiçaria. Não sabe cortar os laços da maldade que está na vida da pessoa. Ainda adianta. E eu digo para você que eu tenho esse ministério. De batalha espiritual. Estou ensinando a você nessa tarde. Fuja de pessoas negativas. Afaste pessoas negativas. E decida. Segundo decida. Se você vai confiar no que os outros falam. Ou com o que fala a palavra de Deus. Você vai ficar com os conselhos das pessoas lá de fora. Ou você vai ouvir o que o Espírito de Deus hoje está me usando para dizer a você. Os grandes vencedores. Os grandes heróis da palavra de Deus. Tiveram que tomar decisões. E se afastar de pessoas negativas. Davi teve que se afastar do irmão dele. Falar para ele. Você vai enfrentar o gigante. Você vai morrer. Você não vai dar conta não. Irmão de Davi. Não foi gente de fora não. Viu? Foi irmão de Davi. Sangue. Sangue do sangue dele. Diz para ele. Você não vai dar conta não. Como você é o seu tamanho. Você não tem nem preparo físico. Só que eles não sabiam. Que Davi já tinha sido revelado. Quando uma pessoa é revelada. Ela só ela seguir. Na linda obediência. Olhando para a frente. Que ela alcança o que ela precisa. E é o que você precisa fazer. É o que você precisa fazer. Para 2018. Ser o ano da sua vitória. Tem pessoas que além de ser amargas. Ser um giló. Um amargão. Negativas. Ela ainda fala a palavra negativa. Ainda aumenta. É impressionante. Ainda aumenta. Tudo para minar a sua fé. Tudo para fazer você parar no meio do caminho. Tudo para fazer você olhar para trás. Mas eu digo para você hoje. Como profeta de Deus. Conhecedora do mundo espiritual. E por ter o ministério forte batalha espiritual. Eu quero dizer a você. Que Deus está dizendo para você hoje. Aqui no livro do profeta Jeremias. Capítulo 29. Versículo 11. O Senhor está dizendo para você. Porque sou eu. É Ele. É Ele. É o Senhor. Que está acima de tudo e de todas as coisas. Que conheça os planos que tenho para você. Ele que sabe o caminho da sua vida. Não é essas pessoas negativas que estão dando opinião na tua vida não. Corta essas pessoas do seu caminho. E diz a palavra de Deus. Eu conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar. E não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Um futuro. De conquista. De vitória. Quando nós pegamos a palavra de Deus. Vemos o nome Davi. Como o nome aonde os pais mais colocam nas crianças. Porque Davi foi um vencedor. Fugiu das pessoas negativas. E decidiu ficar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que você pode. Você. Todas as coisas naquele que te fortalece. Quem te fortalece é Deus. Que fez os céus e a terra. Não importa como começou a história da sua vida. Importa sim como ela vai terminar. E como ela vai terminar depende de você. Se afastar das pessoas amargas. Negativas. E decidir ficar com a palavra de Deus. E acreditar. Que ela vai se cumprir na sua vida. É vencer ou vencer. Deus tem planos para você. Planos de vitória. Planos de conquista. Planos de triunfo. O ano já começou. Hoje já é dia 15. Qual é a decisão que você vai tomar? Hoje estou sendo colocado no seu caminho. E vou comprar a sua abriga no mundo espiritual. Vou ajudar você. Quero ver você dar o seu testemunho. Quero ver você ser um provedor da casa de Deus. Uma provedora da casa do pai. Um provedor. Uma provedora da sua casa. Uma pessoa aonde todos quando olhavam a dizer. Mas não é aquela ali. A Maria. Que tinha o filho viciado. Aquele lá não é o filho do Pedro. É o filho do João. Está liberto do vício. O que aconteceu? Eu quero que as pessoas comentem e falem de você. Mas não é aquela pessoa que tinha perdido a empresa. Agora está com duas. Está com três. Essa é a vontade de Deus. Que aquelas pessoas que têm te criticado. Que têm te zombado. Que têm sido usadas pelos espíritos das trevas. Para tentar minar a sua fé. Amargar a sua vida. Elas vão ver a tua vitória. Porque hoje você recebeu essa palavra. E você não vai deixar nada. Nem ninguém interferir na tua fé. Porque você foi revelado. Não se esqueça. Doze espias foram ver a terra prometida. Dez eram negativos. Não enxergaram. Mas dois enxergaram. Porque eles foram revelados. E hoje. Você da sua casa. Da sua família. Está sendo revelado pelo Espírito. Que o Espírito de Deus. No nome de Jesus. Que o Espírito de Deus. Complete. Essa mensagem no seu coração. E que você reflita. Em tudo quanto. Nós conversamos. Nós tratamos. Aqui. Hoje. Reflita em tudo isso. E toma as decisão. Para que esse ano. Seja um ano de honra. De glória. De conquista para a sua vida. No nome de Jesus. Eu quero orar por você. Neste momento. Eu me cubro agora. Com meu talite. Porque recebi. A revelação do Espírito. Como o nosso apóstolo recebeu. Só os revelados. Entende. A força que é. Orar. As três horas da manhã. Às três horas da manhã. Abraçado ao castiçal. Cobrindo a cabeça. Com talite. O manto da oração. Bem-aventurada és tu. Que recebe também. Essa revelação. E que vai tomar posse. Do quipá. Do talite. Da estrela. Vai colocar na sua casa. Os objetos sagrados. Que é o altar de Deus. Revelado pelo Espírito. Senhor meu Deus. E meu Pai Todo-Poderoso. Graças te dou Senhor. Pela tua grandeza. Pela tuas maravilhas. Obrigado meu Pai. Por essa palavra de vitória. Obrigado porque hoje. O Senhor mostrou. Para esta filha. Para este filho. Que ele foi separado. Que ela foi separada. E que a vitória virá. Virá no nome de Jesus. Porque hoje. Este filho. Essa filha. Foi revelado. Através dessa live. Foi revelado. Através dessa mensagem forte. E tu irás lutar. Vencer e ser feliz. Que os anjos de Deus. Que os anjos de Manaim. Estejam com você. Nessa batalha. Que o arcanjo Miguel. Esteja na tua frente. Com a espada de fogo. Cortando todo o mal. Todo o laço do inimigo. E que você possa ver. A glória de Deus. Na sua vida. Que os planos. Que o Senhor tem para você. O plano de vitória. De conquista. De prosperidade. Venha se cumprir na sua vida. Porque hoje. Você recebe. Essa palavra revelada. Hoje. Você recebe. Essa força. Hoje. Você recebe. Essa luz. Em teus caminhos. Para que tu possas lutar. Vencer e ser feliz. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Para que tu sejas um vencedor. Um conquistador. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Neste momento. Eu quero deixar. A conta do santuário. Graças a Deus. Muitas pessoas. Têm semeado. Nesse minissério forte. Pessoas que acompanham. As lives. Do nosso apóstolo. No sábado. Que foi maravilhosa. Uma mensagem forte. Da nossa apóstolo. No decorrer da semana. Em lugares. Que ainda não tem o santuário. Mas as pessoas. Estão se reunindo. Olha que coisa linda. Para receber essa mensagem. E os irmãos. Têm depositado. Seus dízimos. Os irmãos. Têm dado. A sua oferta. E eu quero deixar. Aqui a conta. Para você. Que quer semear. Nesse minissério forte. Para que possamos. Continuar. Avançando. Com o reino dos céus. Com essa mensagem. Revelada. Do espírito. A agência. É 1746. Operação. Conta. Vou repetir. A agência. 1746. Conta. 2527. Dígito 9. Operação. 003. Vou repetir. Agência. 1746. Conta. 2527. Dígito 9. Operação. 003. Caixa. Econômica. Federal. A você que vai estar. Dando uma oferta. De mil reais. Você vai receber. O talite. Vermelho. Do sangue do cordeiro. Ou você pode estar recebendo. Também. A estrela de Davi. O escudo da fé. Essa estrela. Foi ungida no monte Sião. No monte de Davi. O apóstolo. Levou. As estrelas. Para serem ungidas lá. É a unção. Que faz a diferença. Você pode até. Comprar. Uma estrela. Numa joalheria. Mas. Vai ser. Um pingente. Eu não estou. Usando um pingente. Eu estou usando. Uma estrela. Que carrega. A unção. De vitória. A unção. De vencedor. Que Davi recebeu. No monte Sião. E aonde. O nosso apóstolo. Viajou. Até Israel. E sob essas estrelas. Essa unção. Foi colocada. Então. A você. Que vai estar. Semeando. Ajudando essa obra. Com uma oferta de mil reais. Você vai receber. O talite. Ou a estrela. Nos comentários. A nossa equipe. Está colocando aí. A conta. Novamente. A agência. Para que você possa. Fazer o seu depósito. E receber. Essa bênção. Na sua vida. E eu quero deixar. Também aqui. O telefone. Da. Missionária Neuza. Neuza Dias. Você. Assim que fizer o seu depósito. Você vai tirar uma foto. Do comprovante. E vai enviar pelo WhatsApp. Com seus dados. E a missionária Neuza Dias. E estará enviando para você. Esteja você no Brasil. Ou fora do Brasil. Você vai receber. O seu talite. Ou. O escudo da fé. A estrela de Davi. Quero deixar aqui o telefone. Do WhatsApp. Da missionária Neuza. O DDD. É. 119-4907-6190. DDD. 119-4907-6190. E você que é. Aqui da região de Campinas. E gostaria de marcar. O seu atendimento comigo. Você pode falar. Com a minha equipe. No WhatsApp. O telefone é. DDD199-9285-0191. DDD199-9285-0191. Eu atendo no Santuário de Campinas. Que está localizado na rua. 11 de agosto. Número 303. No centro de Campinas. Próximo a padaria Tangará. E tem uma grande equipe. Espalhada por todo o Brasil. Você pode pegar o endereço. Aonde tem um santuário na sua cidade. E na região de Campinas. Você que mora em Bragança Paulista. Amanhã. É dia da corrente forte. Missionário Sandro de Oliveira. Vai estar levantando a espada do Arcanjo Miguel. Contra os seus inimigos espirituais. Está sendo colocado aqui nos comentários. O endereço do santuário em Bragança Paulista. Aonde você vai ser atendido pelo profeta de Deus. Vai ser orientado. A conquistar no nome de Jesus. Você que mora também. Na cidade de Pedreira. Interior de São Paulo. Amanhã. O missionário Alan. Vai estar também no Santuário do Arcanjo Miguel. Na cidade de Pedreira. Entrando aí na sua batalha espiritual. Te atendendo. Te orientando. O endereço está aqui também nos comentários. E você que também mora na cidade de Mojimirim. Tem São Mojimirim. Amanhã. O missionário André Luiz. Vai estar também formando. Mais o Eda Corrente Forte. No nome de Jesus. Entrando na sua luta. Na sua batalha espiritual. Nós temos também em Santuário. Na cidade de Santo Antônio de Posse. Na cidade de Jaú. Temos também as células. As novenas que são feitas. Em toda a região. Os comentários também. Encontra. Os endereços. E neste WhatsApp. Que eu vou repetir. Você pode conversar com a equipe. E vamos estar passando a você. O endereço do Santuário. Aonde estão sendo realizadas as novenas. É o DDD19992850191. Para você falar com a minha equipe. DDD19992850191. Que Deus abençoe você. Grandemente. E também quero dizer para você. Que dia 27. Sábado. Às 6 horas da tarde. No Santuário. Do Bom Jesus de Campinas. Nós vamos ter o conclave. O encontro de fé. Das lideranças. Encontro de fé. Dos nossos irmãos. Do Santuário. De toda a região. E nós vamos ter. A presença do cantor. Carlinhos Mendes. Eu vou estar também. Fazendo uma oração. Muito especial. Em favor. Das famílias. Então. Você e sua família. Também. É o nosso convidado. Dia 27. Às 6 horas da tarde. O Santuário. Do Bom Jesus de Campinas. Rua 11 de agosto. No 1303. No centro de Campinas. Próximo à padaria. Tangará. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua semana. E segunda-feira. Nós estaremos de volta. Um grande abraço. Paz e luz. Para você. Um grande abraço. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto